Era uma vez Uma grande família Com muitos beijos Com muita alegria Era uma vez Um mundo de amores Baú de surpresas Doentes e princesas Era uma vez Uma voz Bem distante Me falava De um jeito Doce e apaixonante Eu creio que o sol Eu creio que o sol Também é meu E tudo o que existir Eu creio que um dia Eu creio que um dia Não muito longe Vou sentir esse beijo Que eu tanto esperei E penso em você E penso em você Fecho meus olhos E sei Que tudo vai mudar E este mundo Na verdade Na minha vida Será Será realidade Era uma vez Um mago que inventava O mundo feliz O mundo feliz Que nunca terminava Era uma vez Quando eu o chamava Ele me aparecia E sempre E sempre me salvava Eu creio que o sol Eu creio que o sol Eu creio que o sol Também é meu E tudo o que existe Eu creio que um dia Eu creio que um dia Eu creio que um dia Não muito longe Vou sentir esse beijo Eu creio que um dia Que eu tanto esperei E penso em você E penso em você Fecho meus olhos E sei que tudo Tudo vai mudar E este mundo Na verdade Na minha vida Será Realidade Na minha vida Será Realidade Na minha vida Realidade 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 Realidade